Eu quero falar pra você do micro-ondas de bancada branco com função de tira o dor e manter aquecido Ele é um modelo de 34 litros, o código dele é o MEO44 Galera, esse micro-ondas me impressionou bastante, ele tem uma qualidade muito boa, é bem bonito, sabe? É um modelo bem elegante, eu gostei bastante do acabamento e da qualidade do material, tanto na parte de fora como na parte de dentro Em relação a função também, ele é muito bom, ele tem algumas funções pré-programadas, ele é potente, sabe? Esquenta bem o alimento, dá pra fazer uma variedade de pratos bem grandes, isso que eu achei bem bacana também E ele também tem um valor bem acessível, é por isso que eu vim aqui até compartilhar com vocês Inclusive eu fiz uma pesquisa de preço pra tentar encontrar o melhor preço do Brasil Pra poder deixar um link de referência pra vocês aqui na descrição, né? Assim vocês podem acessar, confiram a ficha técnica, vê todos os detalhes aí, todas as informações Se vocês adquirirem o de vocês, lembrem de voltar aqui depois, deixa aqui nos comentários como tá sendo pra você O que você tá achando dele, isso vai ser muito bacana e você também vai estar ajudando mais pessoas que estão chegando aqui no canal Mas pra mim, assim, esse modelo é nota 10, é incrível o nível de qualidade, o nível de sofisticação que ele possui mesmo, sabe? Na minha opinião, a Electrolux acertou em todos os detalhes e minha nota, assim, pra ele é 10 Tá? Então, por isso que eu vim aqui compartilhar com vocês, acho que você pode se apaixonar de fato por esse modelo Ele é bem bonito, tem ali um puxador bem bacana, sabe? Funciona muito bem, é bem legal mesmo, pessoal Achei sensacional, assim, é um modelo que eu observei que tem várias avaliações super positivas, sabe? Isso que é muito show e pode fazer aí uma diferença pra você, pode acabar te impressionando de fato, né? Mas é nota 10, como eu comentei pra vocês, tá bom? Então é isso, acessa o primeiro link da descrição, confere a ficha técnica, vê todos os detalhes aí, todas as informações, tudo certinho Se você adquiriu o seu, lembra depois de voltar aqui no canal, compartilha aqui embaixo, deixa a sua opinião aí Ajuda outras pessoas também que estão chegando aqui com o seu ponto de vista, isso vai ser muito bacana Bom, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, aproveita pra se inscrever, ativa o sininho pra você poder receber notificação sempre que sair vídeo novo Compartilha esse vídeo aqui nas suas redes sociais, manda pra um amigo ou pra uma amiga Compartilha no grupo do WhatsApp da sua família, do seu trabalho Quem sabe você não ganha um modelo desse de presente aí, de alguém que gosta muito de você, não é verdade? Sempre que você compartilha, sempre que você divulga, você também ajuda o canal a crescer A se desenvolver, isso é muito bacana, eu agradeço demais aí a ajuda de vocês, tá? Em relação a gastos de energia, ele é muito econômico, ele tem classificação de nível A Esse é um ponto muito bacana e ele é silencioso também, isso que eu achei bem legal, tá bom? Então muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo, o link tá aí na descrição Acesse a Confere, se você garantir o seu volta aqui, conta pra gente Obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal Tchau, tchau